Olá pessoal, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem por aí? Ótimo, olha, hoje eu vou deixar uma dica, é uma dica de tão rápido e tão fácil que é. Hoje eu vou ensinar vocês a como fazer arroz, arroz branco na panela de pressão. Gente, em apenas 3 minutos vai economizar seu tempo e seu gás. É rápido, fácil e econômico, tá? Mas antes de passar essa dica pra vocês, eu vou deixar pra nossa meditação. No dia de hoje, que fica lá em Efésios 6, 11, que diz assim. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Amém, glórias a Deus, né? Bom pessoal, então dentro da panela de pressão, você põe um pouco de óleo ou azeite, uma cebola e um dentinho de alho e põe pra refogar. Pessoal, a medida é o seguinte. Para uma xícara de arroz ou um copo, enfim, é só a medida que você usa pro seu arroz. Pra cada uma medida de arroz, um copo e meio de água. Bom, então, no caso aqui eu vou pôr três medidas de arroz. Então, pra três medidas de arroz, eu vou usar quatro medidas e meia de água, tá certo? Quatro copos e meia de água. Uma, duas, três. Bom, sal a gosto. Deixa eu dar uma leve fritadinha. Bom, pessoal, então um de água. Dois, dois, três, quatro e meio, pessoal. Bom, pessoal, tampou, pegou pressão, conta exato três minutos certinho. Feito isso, desliga e espera sair toda a pressão. Você tem que deixar sair todo o vapor pra poder abrir, tá? Senão, ele não fica cozido, gente. Tá aqui, ó. Olha que arroz soltinho, olha. Bom, pessoal, então o resultado do nosso arroz, a nossa dica do dia foi essa. O resultado é um arroz gostoso, saboroso, rápido, né? Vocês viram que foi muito rápido. Econômico, que vai economizar o seu gás. E ele é soltinho, gente. E é isso, tá? Então, quem gostou, deixa aquele like bem caprichado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. É só clicar no botãozinho vermelho aqui abaixo. A cada dia uma receita nova. Eu falo bastante de kefir de leite, kefir de água, kombucha, sucos, detox, dicas de saúde, beleza, bem-estar e artesanato em geral. Tá certo? Só peço aquela ajuda compartilhando com os amigos e familiares nas redes sociais. Combinado? Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a cada lar e alcance a cada família com a tua paz. A verdadeira paz que só vem do Senhor Jesus... A verdadeira paz que só vem do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe grandemente. Até o próximo. Tchau.